E esta história vou contar Opa e não resumo Esta história vou contar Opa e não resumo É só por exemplo dar Alguém que seja impioso É só por exemplo dar Alguém que seja impioso Em vez de amado ou gringo Por ser má e traiçoeira Em vez de amado ou gringo Por ser má e traiçoeira E o mesmo se deu assim Há dois anos na terceira E o mesmo se deu assim Há dois anos na terceira Na terceira eram dois anos Por uma dos arulhavam Na terceira eram dois anos Por uma dos arulhavam Um tinha vinte e dois anos Outro dezoito contava Um tinha vinte e dois anos Outro dezoito contava O que dezoito contava Era o que a jovem queria O que dezoito contava Era o que a jovem queria Para o outro não olhava 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 Manda-lhe uma carta escrita, mas ela não vacinou. Manda-lhe uma carta escrita, mas ela não vacinou. Agora me vais pagar, tudo aquilo que me tens feito. Agora me vais pagar, tudo aquilo que me tens feito. Agora me vais pagar, tudo aquilo que me tens feito. Deixa-me ver quem nos criou, e ao depor da minha morte. Deixa-me ver quem nos criou, e ao depor da minha morte. Puxou uma faca comprida, e no peito lhe agravou. Puxou uma faca comprida, e no peito lhe agravou. Abri uma veia frida, e ela em sangue se escoou. Puxou uma veia frida, e ela em sangue se escoou. Sem sangue caiu no chão, diz em voz atribulada. Sem sangue caiu no chão, diz em voz atribulada. Adeus, 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 mãe filha, adeus da saudade amada. Adeus, adeus, mãe filha, adeus da saudade amada. Aliás para atribulado com dias mais segu sons freuen, daraufya diga-seu. Puxou uma visão e mirada. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Video Faria, na galheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e produtivo em origem.